Leroy Merlin Estreando aqui no Rede TV Shop Leroy Merlin, a casa da sua casa, o maior shopping da construção do Brasil. São 70 mil itens pra você. Uma loja setorizada, são 13 setores, onde você encontra tudo pra sua casa. Leroy Merlin, tem oferta? Mas é claro que tem. Olhem, vamos começar com lâmpada de LED. Sim, lâmpada de LED, o futuro da iluminação. Olha só que bacana, gente. Lâmpada de LED de 6 watts, economiza 80%, tá? Não emite radiação, é a top de linha. Você vai pagar apenas R$ 19,90. Vamos agora pra sessão de tapetes. Comprando duas peças de tapete, a segunda peça de igual menor valor, 30% de desconto. E tem uma promoção em cortina pra você sim, a cortina gada. Cortina gada com ilhós, em várias cores, de R$ 69,00 por R$ 32,90. Ela mede R$ 2,80 por R$ 1,40, tá bom? Agora na sessão, lá de sanitários, eu tenho pra você a bacia com caixa corpada Deca, modelo Jade. Ela tem duplo fluxo, tá certo? Duplo fluxo, permite 3 ou 6 litros pra você. De R$ 189,00 por R$ 149,90. Ferramentas, serra, mármore e maquita, original maquita pra você com 1.300 watts de potência. De R$ 229,00 por R$ 199,90, batendo o preço da concorrência. E você quer dar uma repaginada na pintura da sua casa? Prolá Cheruilhas, é 20 litros de tinta por apenas R$ 89,90. Mas é pra você, hein? Está assistindo o Rede TV Shopping. Vem pra Leroy Merlin, aqui com o cartão exclusivo Celebre. Você pode pagar tudo em 10 vezes, sem juros nenhum. Leroy Merlin, a casa da sua casa.